sobre a questão do ego, dizendo o seguinte, em relação à dominação dos atos nocivos e que prejudicam as relações e as tomadas de decisões assertivas. Muito bem. Ele está falando, então, do ego no sentido de eu, eu, o meu ego. Ou seja, eu, no meu ego, eu vou causando a contaminação das minhas decisões. Pois bem, Paulo, a questão do ego, ele passa muito pela questão do egoísmo e egocentrismo. Você sabe qual é a diferença de egoísmo e egocentrismo? Eu vou dar um exemplo para você. Egoísmo é a pessoa que se preocupa consigo. E egocentrismo é a pessoa que ele quer ser o centro de tudo e não se preocupa com mais ninguém. Quer um exemplo? Um avião está voando e só tem uma máscara de oxigênio. E nessa hora o avião começa a cair em turbulências e as máscaras que deveriam cair não caem, só cai uma máscara, que as pessoas respirem. E todo mundo está com falta de ar nesse momento da turbulência no avião. O que é o egoísmo? O egoísmo é eu pegar a máscara, colocar em mim e respirar. E depois sair servindo outras pessoas que vão respirar também para que eu salve um monte de pessoas e o máximo que eu puder, enquanto faltar o ar em mim e aí de novo eu respiro. E saio salvando mais pessoas. Foi o egoísmo, pensar primeiro em si, cuidar de si, que trouxe a humanidade até aqui. Se não fosse o egoísmo, você tivesse pego a máscara e saído servindo todo mundo e depois tentar servir você, você perdia o ar, dava uma vertigem e você desmaiava e você não ia cuidar de mais ninguém e ia morrer. Então a pessoa que não é um pouco egoísta, para primeiro cuidar de si, para ter condições para cuidar dos outros, ele não vai cuidar de ninguém por muito tempo. Ele vai colocar as máscaras para muita gente respirar e quando ele for pensar em si, ele já caiu e morreu. Então é preciso ter um pouco de egoísmo. Diferente do egocentrismo. O egoísmo é respiro e saio pôr na máscara nas pessoas e ajudando o máximo de pessoas que possam. Respiro e vou pôr na máscara nas pessoas e ajudando o máximo de pessoas que possam. E o egocentrismo é diferente. Respiro e ninguém mexa com essa máscara. Ninguém vem aqui. Ninguém vai usar essa máscara. Vai morrer todo mundo e vai sobrar só eu, porque eu sou o egocêntrico. Eu sou o centro de tudo. Esse não. Esse é um problema. O egoísmo é necessário para você sobreviver, cuidar de você e cuidar dos outros. Agora o egocentrismo extinguiria a humanidade toda e ia sobrar você como centro de tudo e depois você morreria porque não teria ninguém para cuidar de você.